21 de janeiro de 2017, Napa do Pochim, Jardim da Tartaruga, registrando a continuidade de um clima ambiental. Um veículo trafega sobre a linha de nidificação Beisar Tartaruga Marinha, deste amanhecer, às 6 horas e 28 minutos. Com a palavra, o senhor José Edson Santos Edinho, o eterno secretário do meio ambiente. Ouvidor do IMA, mais um sobre o seu colo. Solicito que dentro das normas das perdidas legais do seu cargo, exija providência dos seus fiscais direto e da municipalidade. Não podemos locupetar, ficar silenciosos diante desses crimes. Aqui nidificam, circulam, fazem aniversário, não só as Tartaruga Marinha, mas queruqueros, anões, pavões e animais da aberta costeira. A flora já sofre muito, e a fauna agora, sob intensa pressão atrópica. José Edson Santos Edinho, por gentileza, cumpra-se a sua prerrogativa constitucional e constitucional do seu cargo. Ouvir do IMA, por favor, ação. Para dar para o Pochim, Curi, Pelagoas e Brasil. Para dar para o Pochim, Curi, Pelagoas e Brasil.